Muito obrigado. Só me deixam cada vez mais triste. O mundo mudou. O mundo está pior. Até parece que a cerveja tirou lugar da água. Há coisas que eu vejo. Só me dão vontade de chorar. Há coisas que eu vejo. Só me deixam cada vez mais triste. O mundo mudou. O mundo está pior. Até parece que a cerveja tirou lugar da água. Quem bandeira não é Deus. O pastor não é teu rei. Não, não. Nosso Deus é som. É som. E Ele está lá nos céus. Quem bandeira não é Deus. Não, não, não. O pastor não é teu rei. Não, não, não. Nosso Deus é som. E Ele está lá nos céus. O tempo e brinda. O tempo e brinda. O tempo e brinda. Lelelelele Ai ue lelelele Ai ue lelelele O tempo e vida Sucundou por mim O mundo mudou O mundo está pior Até parece que a cerveja tirou lugar da água Ai ue lelele Ai ue lelele O mundo mudou O mundo está pior E ue lelele Até parece que a cerveja tirou lugar da água Quem mandei